Olá, este é o canal Rogério TV. Aqui você encontra várias dicas, vários passos de artesanato para todos vocês. E agora, uma aula incrível com Angela Rocha de Biscuit. Tudo bem, Angela? Muito bom. Vamos aprender biscuit? Isso. Hoje bem rapidinho, um negócio bem legal que dá para fazer, assim, bastante decoração. Você vai ensinar duas flores, uma delas é a rosa. Isso, uma rosinha basiquinha, tipo rosa chorão, tá? Não uma rosa de pétalas, assim, grandona. Apesar que dá para fazer, tá? A quantidade de massa que dá o tamanho dela. Rosa chorão? É, parece uma rosa... Sabe aquela rosa que dá de penca? Sei. É toda folhinha, assim, então, parece com essa. Então, vamos ver como é que você dá. Essa é uma rosa de pétalas. Essa aqui, daqui? Isso. Olha lá, essa aqui. Perfeito. Então, dá para usar assim, dá para decorar uma caneca. Aqui você fez o quê? Numa garrafinha? Numa garrafinha de champanhe. De champanhe? É. Isso aí serve para decorar a mesa ou, se for uma champanhe mesa, serve para dar de lembrança para os padrinhos de casamento. Boa sugestão. Aliás, esse é um nicho que o pessoal que faz biscuit tem muito mercado, né? Bastante. Para ser explorado. Casamentos. Exatamente. Então, a gente faz assim, o convite dos padrinhos, vai essa champanhe e a gente ainda nem decora uma taça. Perfeito. As flores e pedrarias fica muito legal, tá? Ainda assim. Como é que a gente começa ali, ó? Então, aqui, ó. Base que não é nada de muito difícil, né? Que vou falar que até você vai fazer. Ah, quero bem, Angela. Já então toma massa. Eu preciso treinar antes, eu preciso treinar antes. Ah, isso aqui não precisa nem treino, não. Isso aqui é bem... Então vai, vai. Vou fazer junto, vai. Essa vai fazer uma pequenininha. Será que vai dar certo isso? Uma bolinha. Aí nós vamos aqui, ó. Abrindo, fazer um rolinho. Tá. Eu gosto de judiar, né? Você gosta, hein? Isso aqui não estava combinado, não, viu, gente? Aí é só. Fiz um rolinho, eu vou abrir ele um pouquinho. Olha o meu rolinho, ficou tudo deformado. Isso não é nem interferir muito na coisa, tá? Tá. Então só precisa ser muito fininho, não, tá? Certo. A Arsson não vai fazer pra mim, não? Caramba, Angela. Ô, louco. Eu sou uma professora brava, né? Eu tô percebendo. Suas alunas lá na Casa da Arte, hein? Você já falaram, né? Como o óleo, tá feio, desmancha tudo. Angela, como é que tá aqui? Tá bom? Tá bom assim? Não, tá ótimo. Não, tá ótimo. Tá, ó. Fiz isso agora. Eu vou pegar uma faquinha. Isso aqui fica parecendo uma linguinha, ó lá. Ó, não tem? Você pode usar até uma remédia. Fica assim, ó, uma faquinha. Vou... O que vai dar o tamanho da... Da pétala? Da pétala, essa distância aqui. Se for bem pequenininha, tem que diminuir, tá? Então procura fazer mais ou menos. Isso, hein? Eu fazendo biscuit? Isso. Caramba, Angela. É assim, ó. Isso. Viu certinho. Isso é inédito, hein? Uma tira. Agora eu vou... Isso é rápido, hein? Vou pegar uma massinha. Afinar bem a pontinha dela, tá? Eu senti que uma parte ficou mais fina que a outra. Não tem problema? Não, não. Você vai afinar aqui, ó. Agora vai apertando? É isso, agora assim, por isso que a gente fica calmo, sabe? Você belisca aqui, você não precisa ficar com raiva da pessoa. Ah! A gente viu aqui, ó. Sovar a massa, beliscar, pronto. Fica calminha. Essa Angela Rocha, hein, gente? Olha, minhas amigas que fazem bolso, assim. A gente sempre... Porque a gente tá nem precisando de academia, né? Porque sovar é às vezes 4, 5 quilos de massa. Aí quem que vai ter coragem de brigar depois daquilo? Abrir massa e cobrir o bônus? Nossa, ninguém briga. É verdade, né? É calma. Por isso que todo mundo faz ser calma, né, filho? Depois de tanta massa, né? Aí, ó. Fizinho, estou vendo? Parece um babadinho, ó. Serve até... O meu tá certo? Pode até apertar mais aqui, ó. Tô muito bonzinho, né? Aí eu vou começar, ó. Enrolando. Bem, ó. Um pontivo, trazendo ela aqui, ó. Como é que você fez? Enrolei uma pontinha. Vou fazer o outro lado aqui, ó. Enrolei, ó. Angela, vai dar certo a minha? Vai. Vai embora. Só ir enrolando agora? Só ir enrolando. Agora a gente vai enrolar o tempo. Mas você não vai ajeitando assim a pétala? Então, ó. Fica aqui, ó. Não, depois que eu ajeito, ó. Aí você faz o tamanho que você quer aqui da sua flor, né? A minha ficou muito fechada. Por quê? Não, ela vai abrir. Porque a minha acho que tá um pouquinho mais larga. Isso. Procura aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. Mesmo assim já tá até bonito, né? Ela tá feia. Por ser a primeira vez, né? Ó, procura sempre botar quase elas todas na mesma altura, tá? Ah, tá. A minha ficou um botão, né? É. Tá vendo que ficou bonito, John? Aí, ó. Agora a gente vai fazer assim, ó. Dá um pescãozinho, ó. Apertando. E vamos girar aqui, ó. O bom é que tudo dá um conserto. Tudo tem conserto. Tudo tem conserto. Agora eu dou uma ajeitadinha, né? As pétalas aqui. Porque a Angela tem facilidade, né? Quanto tempo, né? Mexer no biscuit. Quanto tempo, Angela? Ah, eu tô uns 16 anos. 16 anos no biscuit? É. Um monte de mexer em barro. Como é que você começou no biscuit, Angela? No biscuit eu comecei de brincadeira fazendo troféu. Pra tomar de volta. Ah, é? Olha, posso dizer... Cadê o que você cortou aí? Deixa eu cortar aqui, John. Vou cortar aqui também, ó. Tá bem com a tesoura. Olha, o botãozinho, ó. Ah, posso dizer que até que foi bem, vai. Foi legal, né? Primeira vez que eu faço, não improviso aqui, sem treinar, sem nada. Tô orgulhoso do botão que eu fiz aqui, ó. Vocês gostaram? Então, a gente não trouxe aquela árvore, né? Que a gente fez, da sua linha de MDF. Ah, depois nós vamos... Você quer mostrar já agora a árvore? Eu quero mostrar. Essa aqui? Não, a outra. A crua? A linha é crua. Olha, gente, deixa eu mostrar aqui esta árvore linda, que faz parte da minha coleção pela Cialaser, minha coleção de peças de MDF. Tá aparecendo aí o site da Cialaser. Você, lojista, pode ter na sua loja, certo? Essa peça também tá à venda na Casa da Arte. Então, você pode acessar o site casadaarte.com.br e você pode comprar esta arvorezinha. A ideia dessa árvore, quando a gente pensou, é que ela... é pra colocar, a mulherada colocar brinco, colar, pulseira aí. E o que que aconteceu? O pessoal tá utilizando pra decoração de mesas de festas. Nossa, foi uma boa, né? A Ângela trouxe aqui, quer ver que eu vou mostrar? Olha só essa ideia que a Ângela trouxe pra decoração de festa. que coisa mais charmosa. Ela fez a chapeuzinho vermelho, colocou aqui as folhas com as frutas, né? Com a maçã, fez uma macieira, né? Então, é uma coisa tão simplinha de se fazer, né? E assim, praticar, porque a base da árvore tá pronta, né? Verdade. Pra você decorar a sua mesa, então aí, usa a criatividade. Outra ideia que você fez, que a gente pode aplicar aí a nossa aula de hoje, a sugestão, é aplicar as rosas aqui, olha, numa árvore como essa. Aqui é uma outra flor que você também vai ensinar, né? Sim, aqui também. Mas aí, fica essa sugestão. Olha só que graça, gente! Realmente fez um grande sucesso. Eu usei a tinta assim, ó, que é rapidinha também, sabe? Que tinta é essa? Uma tinta spray da Tecbond, né? Tá. Então, uma tinta branca, e aí eu usei pra, bem rapidinho, pintou, pintou, e aí você vem colando, tá? Você vem assim, ó. Como que você cola, Angela? Eu colo com um bonder mesmo, aqui, ó. Certo. Eu vou fazendo. Eu gosto de colar uma atrás da outra, pra dar esse acabamento aqui, sabe? Que vai aparecer? Certo. Então, geralmente, eu colo uma aqui, outra aqui, às vezes, alguma aqui também no meio. Mas assim, se fizer bem na pontinha, cola uma na outra, some, tá vendo? Até um buraquinho, né? Pra mim, aqui ficou uma referência pra mim colocando as flores, tá? Certo. Ou as folhas. A gente fez isso. Que ficou... Eu achei, assim, uma ideia muito legal pra mim, essa de... né? Maravilhosa. De festa. Vamos ensinar essa daqui? Então, vamos pra essa daqui. Como é que você chama essa flor aqui? Essa daí? A Selina falou que é a Sakura. A Selina é a irmã da Mamico. É, da Mamico. Então, parece a árvore de Japão, né? Ah, então pronto. Parece a cerejeira, né? Que ela falou. Então... Linda, hein? Eu também adoro aquilo. É lindo, né? Como é que você faz? Dente um pouquinho o braço. Então, também sovou. Aí nós vamos aqui, ó. Abrindo. Ó, ela não segura aqui. É aquele óleo de bebê que você usa? Esse aqui, eu não sei. Pode ser óleo de bebê, pode ser vaselina. De cozinha, não, né? Também. Também? Eu uso crepe, o que tiver. Bem assim, ó. Tá, eu tiro aí. Certo. E ó, que legal, ó. Já saiu. Que legal, ó. Já saiu, já. Isso aqui é uma flor de... Esse nome que é o Hortência. A gente faz Hortência, mas eu... Adaptou. Já adaptei pra outra coisa. Então, fiz isso daqui, ó. Esse boleadorzinho. Então, vem aqui, ó. Com a ponta do pincel. Qualquer coisa, não tem nada. Como falei, a gente não tem nada. É, as ferramentas, às vezes, você se adapta com o que... Com o que tem e dá pra fazer, né? Com certeza. Ok. Fazer uma bolinha. Ideal é esperar dar uma secada, tá? Também aqui, como ela tá com óleo ainda, é não pegar... Você pintar. Aqui eu uso uma... É um pozinho, tá? É próprio pra biscuit? É. Então, vem aqui, ó. Pincel seco. Isso, sequinho. Aí eu vou, ó. Estou passando, né? Quando ela tá mais seca, melhor ainda, tá? Tá. Porque é mais fácil fazer. Só isso, Angela? Só isso. Aí eu vou colar... Coloco o Bonder. Tá? Qual que você tá usando aqui? Eu gosto de usar tanto essa, a 2, quanto a 3. A 3 é mais gel, até melhor ainda, tá? Da Tecbond. Da Tecbond. Pode entrar em contato com a Tecbond, gente. Tá aparecendo aí os contatos da Tecbond. Isso aí, ó. Só ir colocando também. Um beijo pra Fátima e pra Beatriz da Tecbond, né? Verdade. Fátima, gente, muito boa. A Beatriz também. É só ir montando? É só ir montando. Que maravilha, hein, Angela? Isso aí é uma prática, né? Olha, gente, vou lembrar mais uma vez que essa arvorezinha está à venda no site da Casa da Arte. Você pode entrar lá e conferir toda a minha coleção de peças à venda na Casa da Arte. www.casadaarte.com.br E a Angela também dá aula lá na Casa da Arte. Se quiser aprender a fazer já uma árvore lá comigo, vai, né? Mandar um abraço especial pra toda a família Casa da Arte, né? Que sempre trata a gente com tanto carinho e respeito. Muito obrigado pela parceria. É uma família e tanto, né? Nossa, sensacional, demais. Eu já falo assim, já faço parte, não é como falar servo deles. Gente, entra em contato com a Angela Rocha através do e-mail dela, tá aparecendo aí no vídeo, certo, Angela? Você também tá lá no Facebook, Angela Rocha Biscuit. Verdade? Verdade. Você vai voltar sempre aqui no nosso canal, viu? Adorei como sempre. Obrigado por tudo, viu? Eu que agradeço, Rô. Muito obrigado mesmo. E olha, gente, curta o vídeo, hein? Tenho certeza que você gostou, né? Eu adorei, me superei. Não imaginava que eu ia conseguir fazer uma rosa em biscuit. Olha só essa Angela Rocha, hein? Agora a gente vai fazer outras coisas. Agora se eu fiz, eu tenho certeza que você em casa também vai conseguir fazer, tá? Dê um curtir nesse vídeo. Compartilhe, comente e se inscreva aqui no nosso canal Rogério TV. Beijo, até a próxima.